Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim te mostrar a versão para Windows do 1Password, que é um gerenciador de senhas, um gerenciador de cofres de senhas, um gerador de senhas, uma solução de segurança, uma solução MFA também quando você usa ele no seu aplicativo mobile, do seu smartphone ou do seu tablet. Eu já trouxe vídeo aqui do 1Password no canal, dá uma olhadinha e vou colocar em algum lugar aqui da tela, já tem no canal, dá uma pesquisadinha, vou colocar o link na descrição também e no card para ficar fácil para você, onde eu falo sobre o produto em si, dou uma introdução sobre ele, um overview e começo falando nesse primeiro vídeo que eu já fiz sobre a versão de extensão de navegador, onde você instala em qualquer navegador compatível, e a maioria hoje é compatível, que são os navegadores players de mercado, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Opera e por aí vai. Outros estão entrando também em compliance, como o Brave, o Vivaldi, eu vou falar sobre esses navegadores novos no canal também, que tem uma pegada muito forte na questão de segurança, o viés dele é muito forte para a segurança desses novos. Deixa eu colocar pequenininho aqui, pronto, agora sim, vou reiniciar o processo aqui, eu estou usando o Streamlabs OBS, então eu estou habituado a utilizar outros softwares de gravação, estou começando a utilizar ele porque eu quero começar a usar ele para lives, então eu estou usando ele para gravar também, ele tem basicamente duas funcionalidades, grava como eu estou fazendo agora e também faz stream, então você streama aí para YouTube, para Facebook, Twitter, LinkedIn, ele é multi-stream, e aí ele é diferente, a forma de trabalhar dele é diferente, estou me habituando ainda, então agora sim, estou mostrando tela, vou iniciar aqui o navegador, vou chamar aqui, pesquisar por 1Password, desse jeito, tudo junto mesmo, um numeral, olha lá, domínio raiz, 1Password.com, vou clicar, uma vez detectado que é o site oficial, original, agora sim, lá embaixo tem as colunas de vários recursos do site, coluna 1Password, coluna serve a mais, suporte, empresa e downloads. Na coluna downloads, que é o que eu queria mostrar, olha lá, macOS, iOS, Windows, Android, Linux, Chrome OS, Command Line e extensão de navegador, então a gente começou por aqui e vai começar a falar desse agora, tem bastante coisa para falar de 1Password, tá? Só que naturalmente aqui são versões de diversos dispositivos de sistemas operacionais, sistemas operacionais, não tem segredo, tá? O mais importante não é isso aqui, o mais importante são as funcionalidades que ele tem dentro dele, e aí vai oferecer essas funcionalidades para toda a versão, tá? Vou clicar aqui então em Windows, olha lá, ele aparece já aqui, o botão de download, tá? O 1Password, por enquanto, o oficial não tem dentro da Microsoft Store, eu recomendo todo software que você vai baixar, dá uma pesquisadinha lá na Microsoft Store, faz isso aqui, vai para a loja do Windows, se você está usando Windows, vai para a loja do Mac, que é o Mac App Store, se você estiver utilizando aí um Mac qualquer, um iMac, um Macbook, Macbook Pro, tá? Vai lá para a parte de aplicativos e pesquisa. Nesse nosso caso aqui vão aparecer alguns que não são os oficiais, toma cuidado, tá vendo? Tem nomes parecidos justamente para poder parecer o oficial e essas empresas fazerem você baixar a solução deles, tá? Mas não tem aqui a versão oficial da Agile Bits, que é a empresa do 1Password, tá? Então tudo bem, já que não tem, baixa por fora. Por que eu estou falando? Porque softwares que você baixa por dentro da loja do sistema operacional, o Windows Update, que no caso é o serviço de atualização do Windows, ele já atualiza para você automaticamente, tá? Atualiza abaixo e fala, ó, está pronto para instalar, você quer instalar? E aí você obedece o sistema operacional, né? Você já traz a carga do sistema operacional, te economiza tempo, fica mais prático. Mas você pode fazer por fora, abrir o próprio software, ir lá na guia, no menu que tem a parte de atualização, pedir para checar a atualização, instalar e atualizar, tá bom? Então vamos baixar aqui por fora, é o que a gente consegue hoje, tá? Olha lá, obrigado por baixar, já está na minha pasta de downloads, segredo nenhum, dois cliques, seja administrador da máquina para poder instalar qualquer software, né? Então está aqui, instalar o password 8, estamos já na versão 8 do password para o Windows, tá? O Mac ganhou a versão 8 também, eu quero mostrar aqui como se faz no Mac. Ok, tudo certinho, está vendo aqui, ó, bem-vindo ao 1Password. Ou você cria uma conta, caso você não tenha conta ainda, ou você entra já com a sua conta, tá? Como eu já tenho conta, então eu pedi para entrar. Acesse o 1Password.com no navegador, para o navegador entregar as credenciais para mim. Acesse o Emergence Kit, eu já falei do Emergence Kit no vídeo onde eu começo a falar sobre o 1Password, sobre esse gerenciador de senhas fantástico aí, na versão de extensão para o navegador. Agora, digitalize o código de instalação, se você tem o 1Password no seu dispositivo móvel, eu tenho aqui em todos os meus tablets, smartphones, tá? Em todos os meus dispositivos, Microsoft, Apple, só não tenho ainda no Linux porque eu não instalei, mas eu tenho um Linux aqui numa máquina que eu poderia instalar também. Eu uso mais para laboratório, tá? Ou insiro as informações manualmente. O que eu vou fazer? Como eu sei que eu tenho aqui, ó lá, vou acessar a minha conta, eu já tenho salvo na própria extensão, eu só vou precisar, ó lá, a VisionShare Tecnologia, já achou aqui a minha URL corporativa, lembrando que tem versão para usuário doméstico e para usuário corporativo, tá? Você pode utilizar na sua instituição de ensino também, de forma acadêmica, tá? Aqui eu tenho um código de recuperação único, se eu perder, se eu esquecer o acesso aqui da minha senha mestra, vou colocar minha senha mestra, não esqueci, ainda bem, eu preciso lembrar sempre dela, né? Então, tem uma senha mestra segura, tá? Pelo menos isso. Depois ele vai adicionando camadas adicionais de segurança nas outras senhas dos seus cofres, que ele vai colocar MFA, né? Segundo fator de autenticação, uma porção de recursos interessantes e muito avançados, tá? Adicione, olha aqui, o navegador entende o software de desktop e o desktop também consegue se encontrar com a extensão de navegador. Adicione conta a 1Password, você poderá adicionar e remover conta da 1Password depois, tá? É o que ele está dizendo. Então, veja, estou logado com a minha conta da 1Password no navegador, poderia ter feito isso pelo app, o app também usa dessas mesmas informações, tá? Então, aqui, ó, peço para acessar pelo navegador, para fazer com que ele entregue as credenciais para o software desktop e Windows. Olha lá, está vendo? Isso é o navegador empurrando a credencial para o software de desktop e Windows. Olha lá, pronto. Agora, eu só pedi uma senha mestra no software Windows. Bem mais rápido, bem mais rápido, tá? Vou entrar com a minha senha mestra mais uma vez. E está aqui, ele está pedindo autenticação com dois fatores. Eu vou no meu app, está vendo como é seguro? Eu vou no meu app, porque essa é uma instalação nova de um produto que é de segurança, então eu tenho que ter camadas e camadas adicionais de segurança, tá? É bom que se tenha. Ok, pedindo a digital aqui. E aqui o meu código de segurança do meu MFA. Multi-Factor Authentication, ou segundo fator de autenticação, né? Multi-Factor de autenticação. Opa! Bem-vindo, o 1Password 8 para Windows chegou. E aí está aqui, design moderno, acesso rápido, catálogo de itens, painel do Watch Tower, que é a torre de segurança. Aqui você tem extensões de navegador, compartilhamento, autenticação, sem senha, através de scan com QR Code ou através de Windows Hello. Eu tenho Windows Hello, porque eu estou utilizando uma câmera, uma webcam Bril, da Logitech, né? Logitech Bril 4K. Então, ela tem a tecnologia lá de infravermelho do ladinho do webcam, onde ela consegue fazer o Windows Hello. No Windows Hello, você já escolhe se você quer Face ID, né? Escaneamento de face, ou se você quer uma digital com um dispositivo biométrico ali, né? Ou um PIN, alguma coisa do tipo, tá? Então, aqui ele fala primeiros passos, como é que você habilita Windows Hello, está aqui, ó, desbloqueio com Windows Hello, já vou habilitar, tá? E aqui, inclua o 1Password no seu navegador, baixa a extensão. Isso eu não vou precisar fazer, porque eu já tenho implementado, tá? Ok, agora eu tenho aqui, vejam vocês, vou até minimizar para a nossa área de trabalho ficar mais fácil, as minhas senhas, está vendo? Então, primeira coisa, eu tenho a minha conta, tá? Segunda coisa, eu tenho as minhas coleções, né? As minhas contas, que eu posso ter mais contas diferentes dentro deste mesmo perfil. Terceira coisa, eu tenho os dispositivos e também, aqui embaixo, eu vou ter os cofres. Então, esse é o meu cofre primário. Eu posso criar um outro cofre aqui chamado Cofre 2. Posso atribuir um ícone que seja mais fácil para entender. Deixa eu pegar um aqui, nossa, como é um laboratório, deixa eu ver se eu acho alguma coisa referente à Lab. Eu vou colocar esse aqui, essa engrenagenzinha aqui, tá? Cofre 2. Vou colocar uma descrição que me ajuda a lembrar de que conjunto de senhas que tem, de credenciais nesse cofre novo. E deixe ou não que os administradores da conta principal gerenciem o acesso a este cofre que você está criando no seu perfil dessa conta. E alterem as permissões ou excluem esse cofre, tá? Então, eu vou criar e a partir daqui eu posso agora gerenciar novas credenciais, tá vendo? Aqui eu tenho cofre criado e gerenciar acesso e compartilhamento. Bom, voltando para o meu cofre principal, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, conta do... E tem o data de quando que foi criado essas gerenci... Quanto que foi gerado essas credenciais aqui dentro. Do Celtics, que é um software aí de roteiro, para roteiristas, né? Meu iCloud, eu gerei uma senha de aplicativo lá, então ele pegou aqui. O Harvest, que é uma solução aí de timing tracking, né? Para apontamento de horas e etc, né? Contacts Plus, que é um ótimo gerenciador de contatos centralizado e sincronizador, onde você pega os seus contatos da conta Google, né? Gmail, a conta iCloud lá do seu iPhone, iPad, enfim, você pega dos contatos lá, né? Do iCloud, você pega sua conta Hotmail ou Outlook.com ou sua conta corporativa acadêmica do Microsoft 365 e você só precisa gerenciar no Contacts Plus os seus contatos. Criou, ele pulveriza, sincroniza tudo. Ou criou no Gmail, ele vai para o Contacts Plus e o Contacts Plus pulveriza para todo mundo. Você economiza um tempo absurdo. Tem vídeo no canal, tem link na descrição, tá curioso? Você pode testar ou já assinar o Contacts Plus também. Bem, aí eu vou ter aqui as credenciais de todos os sites que eu uso, tá bom? Hostinger, a minha conta Microsoft que eu uso muito, né? A corporativa, essa aqui não, essa é a pessoal. É a do Hotmail, né? Olha lá, mauricio.casemiro.com. Legal. Só que é o seguinte, cada credencial tem um tipo, um estilo, tá? Eu tenho credenciais aqui que são senhas soltas. Para você ter uma ideia, eu mencionei isso no vídeo anterior onde eu falo das extensões. Eu tenho uma mala, mala física mesmo de viagem, que ela tem um segredo lá, né? Umas rodinhas lá, eu vou colocar de novo aqui para vocês, uma foto para vocês verem. Pode ser que você tenha aí. E é por senha, tem que colocar lá um código para abrir, né? Quando eu termino de usar ela, faço a mala, viajo, volto e desfaço a mala, eu tiro o segredo da senha ali, misturo, rodo ali, porque são umas chavinhas, umas roldanazinhas ali, pronto. Só que depois, quando eu preciso usar, muitas vezes, inclusive por conta da pandemia, que eu fiquei muito tempo sem viajar, então quando voltei a utilizar, eu não lembrava mais da senha e era guardada na cabeça. Contudo, eu tinha aqui já o meu 1Password, eu já tenho 1Password já faz uns 3 anos e pouquinho, tá? Então eu tinha a senha guardada aqui, é uma senha solta que a gente pode criar, tá? Vamos começar a falar de recursos aqui, tá? Então é o seguinte, software para gerenciar e armazenar todas as suas senhas. Então você não precisa mais, inclusive, lembrar da sua senha, porque você não precisa, de fato, memorizar ou ir lá e confirmar que é aquela senha que você está achando que era, né? Não, você gera uma senha segura com caracteres, atendendo aí aos padrões de mercado, com caracteres alfanuméricos, nada mais é do que letras e números, né? Quando é só número, é numérico. Quando é letras e números, é alfanumérico. Letras maiúsculas e letras minúsculas que dificultam a quebra de senha, alguém descobrir, alguém quebrar a sua senha. Caracteres especiais como tralha, asterístico, ponto, sinal de exclamação, e comercial, percentual e assim por diante. Espaço do teclado, tá? E alinhado a tudo isso, você pode, claro, de preferência, gerar, criar, usar uma senha grande, né? Uma senha com mais de, pelo menos, seis caracteres. Menos do que seis fica muito mais fácil de quebrar. Então é bom você aderir a esses padrões de mercado pra você não ter nenhuma surpresa desagradável depois aí com um hacker quebrando sua senha, ou alguém que nem hacker é, mas tava tão fácil que conseguiu quebrar mesmo sem ser hacker, né? Aí, babau, acesso, dados, né? Você optou por não deixar seguro. Dentre as soluções de mercado, essa é a que eu mais gosto. Não é segredo pra ninguém. Eu já falei também de uma que eu gosto muito e usei durante alguns anos, junto com o meu antivírus, que é o Kaspersky, né? Vocês podem ver que eu uso aqui, ó. E não é mentira, eu tô com ele aqui, ó. O Kaspersky Security Cloud. Já falei muito sobre o Total Security aqui no canal. Quero falar sobre o Security Cloud. Ele é melhor do que o Total Security. Ele é mais seguro, ele usa uma tecnologia mais avançada pra detecção, pra rastreamento. Eu vou falar sobre ele no canal, fica de olho. Aproveita, assina o canal, ativa as notificações. Se estiver gostando do vídeo, dá um like. Isso fortalece o canal a se manter no ar e trazer sempre conteúdo pra você. Olha aqui. Tá vendo no meu antivírus aqui, na minha solução de segurança Kaspersky? Eu tenho duas coisas desabilitadas aqui. O gerenciador de senhas da Kaspersky, chamado Kaspersky Password Manager. Tem vídeo do Kaspersky Password Manager no canal, se você estiver interessado, porque ele vem junto com o seu antivírus. Ou você pode comprar separado, se você não quiser o antivírus da Kaspersky. Vou colocar no card aqui e na descrição do vídeo também pra você testar ou pra você já adquirir, tá? Ele é excelente. Só que, pra mim, quando eu comecei a testar o 1Password, aí não teve jeito. É bem melhor, tá? Assim, segundo lugar é o Kaspersky Password Manager. Mas, em primeiro lugar, pra mim, está o 1Password. Eu vou trazer outros no canal, tá? Eu vou trazer todos os que eu achei interessante, realmente seguros, que valem a pena o investimento, que tem versão free, que vale a pena usar e que não poda muito os recursos. Mas esses dois, pra mim, estão no pódium, tá? Fica de olho que eu vou trazer mais gerenciadores de senha no canal. Bom, vocês podem ver que eu tô com ele desinstalado. Tá vendo que ele tá aqui, ó, com uma setinha de download? E o próprio ícone, ele tá meio que sombreado, porque não tá instalado. Quem é o gerenciador da máquina é o 1Password. Então, eu nem baixo o outro, porque senão os dois ficam brigando, né? Um fica querendo tomar o lugar do outro. Igual o navegador faz, igual os softwares iguais fazem, tá? Então, veja, olha que interessante. Ele armazena senhas, tá? Ele gera senhas, que você vai ver aqui no gerador de senhas, que tem um nível bem complexo pra ser quebrada. Então, não é aquela senha que você gera, que tem sequência 1, 2, 3, data de aniversário. Pelo amor de Deus, não vai me fazer isso, né? O seu nome, substituindo o A pelo arroba. Isso já é muito conhecido. Você tem que ir além. Você tem que gerar a senha que realmente é mais difícil, com caracteres misturados com uma senha grande, que usa do caixa alta e caixa baixa, né? Letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e etc. O que mais? As senhas não ficam armazenadas nos servidores da Agile Beats. Quem que é a Agile Beats? É a desenvolvedora do 1Password, da solução 1Password, 1Password e de outras soluções de tecnologia de segurança também, tá? É uma dúvida muito frequente. Eu já vi em outros vídeos de 1Password, inclusive no meu. Então, eu já tô fazendo isso aqui, respondendo algumas dúvidas que surgiram no primeiro vídeo das versões de extensão de navegador. Não, as senhas não ficam a poder da Agile Beats, tá? As senhas são suas e ela não acessa. O que ela tem é uma nuvem privada, ou seja, sua, do mesmo jeito que quando você tem, por exemplo, uma nuvem do OneDrive, uma nuvem do Google Cloud, aí você tem os serviços da Google lá, né? Que é o Gmail pra e-mail, Google Drive pra hospedagem de arquivos, de documentos e por aí vai. A Dropbox, que é uma solução focada em hospedagem de arquivos, né? Já não é tão abrangente como o Google, por exemplo, que tem várias opções, a Microsoft tem várias opções de serviços de nuvem. Mas, enfim, temos a própria solução. Saindo do mundo Windows e indo pro mundo Apple, nós temos a própria solução da Apple, que é o iCloud. Lá você armazena também tantos outros recursos sincronizados e online. Os seus dispositivos Apple, que utilizam esses dados, né? Documentos dos softwares proprietários da Apple ou até também arquivos que foram gerados por softwares não proprietários. Vou dar um exemplo clássico. Gerou um DocDocX com Word, gerou uma pasta de trabalho do Excel, lá uma planilha. XLS, XLSX do Excel, PPT, PPTX do PowerPoint ou PDF da Adobe, né? Que nasceu com Adobe, hoje tantas outras empresas trabalham com PDF. E quer armazenar no iCloud, Drive? Armazena, é possível, tá? Aí você tem lá o gestor de contatos do iCloud, você tem os fotos do iCloud, serviços de nuvem da Apple, tá? Você pode usar essas nuvens pra armazenar suas chaves privadas do 1Password. Então, essa é a prova de que a Agile Bits não fica com as senhas. Ela tem a própria nuvem, um serviço tal qual esses que eu falei, e você escolhe. Você pode escolher a nuvem da própria Agile Bits ou você pode escolher, por exemplo, iCloud Dropbox pra armazenar, tá? É possível configurar. Bom, então tá aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como que ele se comporta. Tá vendo aqui minhas credenciais do Celtics? Então, ele traz o logotipo, ele traz o título, ele traz o nome de usuário, que muitas vezes é um alfanumérico, mas na grande maioria é um e-mail, né? Às vezes é um CNPJ, um celular, às vezes é um CPF, varia, tá? De portal pra portal, de site pra site. Aí você tem a senha, que eu não vou mostrar, claro, porque é a minha senha oficial, ela já fica escondida. Eu posso exibir aqui, ó, tá? Mas eu não vou fazer isso, ó. Exibir e exibir em tipo grande. O que ele faz aqui? Ele tem ferramentas fáceis, fáceis de você copiar. Se você precisa preencher no site o usuário e a senha, você não precisa nem lembrar qual que é essa senha aqui desse site. Você vem aqui, copia, ctrl-v no formulário. Vem aqui, passou o mouse, só de passar o mouse ele já libera a ferramenta de cópia. Copia e ctrl-v no formulário, enter e vai. Isso se você não habilitou o login automático, porque se você habilitou o login automático, nem isso precisa. Ele faz o preenchimento automático, ele puxa daqui do software, tá? Outra coisa que ele faz que você vai perceber é que ele já automaticamente te dá uma métrica de que se a sua senha é fraca, se ela é uma senha boa, tá vendo, meu? Não é excelente, mas, ó, tá verdinha. É uma senha aceitável nos padrões de segurança de hoje, tá? E aí você tem o site atrelado. Esse atrelamento de site aqui é o que vai, inclusive, fazer com que quando você acesse um site desta raiz aqui, barra login, barra authentication, ou simplesmente o ponto com raiz, esse site termina na extensão ponto com, ele já fala, opa, eu tenho uma credencial, isso é o 1Password falando, eu tenho uma credencial aqui que parte da raiz, com essa raiz de site. Deixa eu oferecer se ele quiser. Aí ele faz uma oferta lá no formuláriozinho de usuário e senha, você só aceita e ele já faz o login, tá? Ou você pode configurar para nem isso acontecer, você pode configurar para acessou celtex.com, deu o enter no navegador, ele já faz login e já entra no seu serviço usando a credencial aqui, criptografada do 1Password, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou acessar na mão, tá? Vou acessar aqui na mão, ó lá. Celtex, eu não vou nem aceitar o autocomplete aqui do navegador, eu vou dar um delete e vou fazer de fato na mão. Ó lá, celtex.com, vou dar um enter. Detectou, puxou HTTPS, olha aqui, logou. Logou, para mim foi transparente, eu só precisei acessar e ele logou. O que eu vou fazer? Eu vou acessar por um navegador que nunca acessou esse site, portanto ele não tem ali nenhuma credencial guardada, nenhum cache, nem nada, tá? Que é o Brav. Olha lá. No Brav... Olha lá, celtex.com, tá? Vou pedir para fazer login. Veja, e a primeira opção para eu fazer login, como aqui eu falei, sem precisar exibir a senha, é simplesmente ter aqui o 1Password aberto, copiar, colar. Vou até colocar um side-by-side aqui, deixa eu usar o nosso querido recurso novo do Windows 11 aí, que organiza as janelas para a gente, né? Olha aqui, ó, copiei aqui, colei aqui, copiei aqui, colei aqui, sem precisar nem lembrar, nem saber qual é a senha, tá? Vou fazer um login. Note. Aí, é claro, o navegador pede para eu salvar no navegador, o famoso salvar no navegador. Não, não precisa, galera. Se você tem um gerenciador de senha, não fica salvando senha no navegador. Isso aqui é infinitamente mais seguro, mais criptografado do que as tecnologias de navegador. São péssimas? Não. Te dá um certo nível de segurança. O gerenciador de senha do próprio Edge, Google, por aí vai. Nesse caso é o Brav, mas não tem comparação com uma ferramenta exclusiva para gerenciamento de senhas, como essa aqui. O nível de criptografia é muito maior. As tecnologias que estão em volta, que também protegem, são muito maiores, tá? Uma outra coisa que é muito interessante, quando você está fazendo ali, cadastro em um novo site. Ele te oferece para salvar. Então, ou você vai no próprio software, tem duas formas. Vou pegar aqui, por exemplo, o caso da Globoplay. Digamos que eu vou fazer um cadastro lá. Já até tem, mas vou simular a criação de um novo cadastro. Acesse o site da Globoplay. Venho aqui, clico em assinar agora. Vou escolher um plano qualquer aqui. Pode ser esse aqui com o Disney+. Por falar em Disney+, quem é da velha guarda aí, que já está com 3.0, 3.1, igual o Casemiro aqui com 34, 3.4, que assistia muito Sessão da Tarde, que já viu muito o Abra Cadabra, as irmãs doidas lá. Agora tem o Abra Cadabra 2, que vai estrear aí na Disney. Estou esperando chegar para assistir. Bom, aqui é para quando eu já tenho a credencial. Olha o que ele está falando. Salvar no 1Password. Então, se você vai fazer login pela primeira vez numa máquina, num navegador que tem o 1Password instalado, seja ele extensão, o Windows, Mac, tanto faz, ele fala, ô, você não quer salvar isso aqui no 1Password? Esse site aqui, não tem nada de senha que venha dessa raiz de site, não. Com um clique, ele já vai salvar. URL, usuário e senha para você. Pelo login que você está fazendo, o first login naquela máquina, naquele navegador, naquela seção. Ou quando você se cadastra, que você vai preencher lá, por exemplo, vou preencher, simulando um novo cadastro. Olha só, ele me oferece também. Está vendo o ícone dele? Aparece para mim? Aqui, é o ícone da chavinha lá, olha lá. Você quer usar essa senha que você está usando para tantos sites aqui? Você já aceita, ou você coloca uma senha nova. Então, Maurício, sei lá, vou colocar meu Hotmail, que hoje é o tolook.com. Opa, senha nova para um site que a gente já conhece. Quer salvar no 1Password? Para fazer o seu cadastro, você faz o cadastro e já salva a senha no 1Password. É muito prático dessa forma aqui. Fora isso, você poderia ter feito assim, o contrário. Ido no 1Password, veja só. Está aqui. E aqui em cima, você está vendo, novo item. É isso aqui, o sucesso do produto. Claro, não só isso, tantas outras coisas. Mas olha só, quantas credenciais, quantas senhas, quantos códigos eu posso salvar aqui e gerenciar de forma muito segura. Dado de acesso geral, cartão de crédito, senha, banco de dados, carteira de criptomoeda, chave SSH. Eu já falei isso no vídeo da extensão, mas quero falar aqui de novo. Licença de caça, número de previdência social e aí por aí vai. Programa de fidelidade, eu não sei das quantas, senha de acesso Wi-Fi, roteador sem fio, nota segura, identidade, o seu documento de identidade. Documento mesmo ali, Word, PDF, assinado, que você é muito seguro, quer guardar esse documento, criptografar ele, guardar de fato de forma mais segura possível, traz ele para cá, como anexo, ele vai criptografar com várias camadas. Cartão de, carteira de motorista, cartão de membro, conta bancária, credencial de API, licença de software, passaporte, registro médico, servidor, ufa, são categorias previamente criadas para você separar e organizar muito mais fácil. No meu caso, é uma senha de site, então basta eu vir aqui em senha. Dado de acesso funcionaria também. O que eu vou colocar? Um título. Então aqui eu vou colocar que é Globo Globo Play. Vou colocar desse jeito aqui. Aí eu vou colocar já de cara, antes até do nome do usuário e da senha, eu vou colocar o site. Por quê? Você vai ver. Quando eu coloco o site e dou um tab, ou seja, saio do formulário, do campo do formulário, posso vir para cima, posso vir para baixo, ele já tenta buscar o logotipo Globo Play. Vou tirar essa barrinha aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o meu usuário. Todos os usuários que eu uso ficam no histórico para facilitar o preenchimento também. Vou usar o meu Gmail dessa vez. Opa! Na hora que eu preenchi o usuário, ele trouxe o logotipo. Eu poderia ter ido buscar eu mesmo na máquina um logotipozinho meu aqui para poder facilitar, mas ele busca da internet. Quando ele não busca, o que é muito raro, você pode pegar a imagenzinha e subir, da sua preferência. Vou cadastrar a senha. Olha aqui que bacana. É isso aqui. Ou você coloca a tua que você criou da tua cabeça, lembrando que quanto mais segura, melhor. Ou você pede para ele gerar a senha. Então, criar uma nova senha. Esse é o gerador de senha do 1Password. Então, aqui você tem, olha só, caracteres alfanuméricos. O que é número, já coloca de azul para você ver quantos números tem nessa sequência alfanumérica. Aqui ele está dizendo que tem 20 caracteres. Então, você diminui para o mínimo que é 8, não é nem mais 6, eu comentei que era 6. Olha lá, é 8. E você vai até 100 caracteres. Vai ter formulário que não vai aceitar na internet 100 caracteres. Eu sei disso. Tem formulário que não aceita nem 16. Esses formulários de sites mais antigos e tal. Mas, se tem a capacidade de senha, porque hoje tem algum formulário que já está aceitando senha com 100 caracteres. E você vai diminuindo nesse controle deslizante ou manualmente aqui colocando um valor qualquer. De 30, eu vou colocar 16. Olha lá, ele vai gerando. E olha, ele vai resetando senhas. Ah, não gostei dessa. Opa, essa aqui eu gostei. Ah, tem dois números aqui. Eu não gostei. Essa aqui tem três números. 8, 4, 3 e 9. Essa eu gostei. Pronto. Aí você pode simplesmente usar. Você pode habilitar os números ou desabilitar. Desabilitou, ficou mais fraca a senha. Habilitou, ficou mais forte. E você pode habilitar os símbolos. Olha lá. Ponto, espaço, caracteres especiais. Com mais ou menos. De tipo, você pode alterar de senha aleatória para senha fácil de memorizar. Tomar cuidado. Fica bem mais fácil de quebrar. Nesse caso aqui. E código PIN, que seria uma senha apenas numérica. Tá? Olha lá. Vou usar a senha fácil de memorizar. Aí você tem aqui mais informações, mais palavras. Aí você conta as palavras. Já que senha mais fácil de memorizar é tão fácil que pelo menos ele vai contar por palavra e não mais por caractere. O separador é o quê? É um hífen? É um espaço? É um ponto? É uma vírgula? É um sumlinhado? É um número? É número e símbolo? Então cada escolha tem a sua subescolha aqui também. Bom, olha só. Caractere especial entrando em vermelho aqui. Que é o nosso famoso asterístico aqui. Eu deixei com 16 caracteres, números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas. Quando eu clico em usar, ele já cadastra aqui para mim. Se eu clicar em salvar, está pronta a minha credencial. Eu nunca mais preciso lembrar desta senha porque eu tenho no meu password para dispositivo móvel, tablet e smartphone. Eu tenho para Windows, eu tenho para Mac, eu tenho para Linux, eu tenho para navegador, eu tenho para linha de comando. Em todas elas, se eu tiver o clientezinho do 1Password instalado lá funcionando, ele vai trabalhar para mim na autenticação automática e na segurança da minha senha pelos níveis de criptografia. Nesse vídeo, eu não vou trazer a parte técnica. A parte técnica vai ficar para um outro vídeo onde eu vou explicar a parte mais hardcore de segurança. A parte mais técnica mesmo. Quais são as tecnologias de criptografia que ele utiliza? Ele está dentro da LGPD ou não? Por que a LGPD é tão importante e precisa ser levada em consideração nesses casos dos gerenciadores de senha? Então vai ter um vídeo aí que vai ser mais longo. Esse é para mostrar como funciona no Windows. Bom, como foi uma simulação, eu vou descartar aqui as alterações e não vou criar a senha. Mas aqui você vê que você pode editar a qualquer momento. Então clicando aqui você edita. Você pode abrir já em outra janela. Você está no software e já quer abrir o site? Não precisa abrir o site, acessar o site e esperar preencher. Já está aqui? Clica aqui, abre na janela. Abre na janela, preenche, loga. E o seu site já fica pronto. Você pode favoritar, mover ele para uma categoria diferente, duplicar para aproveitar para um outro site alguma informação que já esteja neste. Compartilhar, copiar um link privado. Arquivar isso aqui ou excluir. Então, eu recomendo você testar. Existe aí uma quantidade suficiente de dias para você testar. Vou colocar na tela que é a quantidade de dias. E aí depois, se você gostar, ele é bem em conta. Ele é residual. Ele tem um valor. Você consegue assinar ele mensal ou consegue assinar ele anual. No anual você tem um bom desconto. Se você já quiser pagar 12 meses de uma vez. Foi essa assinatura que eu sempre faço, que eu economizo ali uns 30%. Ele já é bem barato. E aí você economiza mais um percentual interessante se você fizer no plano anual. Mas pode fazer no mensal também, caso você não consiga, não queira pagar no plano anual. Olha a quantidade de coisas que você pode fazer. Você pode fazer aqui o gerenciamento dos seus cofres diferentes. E você tem aqui o Watchtower, que é a torre de visualização, de monitoramento. Então aqui ela vai monitorar as senhas que vazaram na internet e de repente uma tua vazou. Vai que você está usando uma senha de um banco que vazou. As pessoas acharam em algum banco de dados de senha. E aí você tem aqui 35 senhas reutilizadas, minhas senhas reutilizadas, 5 senhas fracas para mim, autenticação com 2 fatores inativas, 8. Então, senha MFA. Ô meu amigo, habilita MFA. E que MFA é segurança complementar. E 1084. Caramba, eu tenho senha. É a pontuação aqui que eu tenho a média de todas as senhas, 1084. Então, a pontuação fantástica que ele considera frente a todo um aparato que essa empresa conhece do que é seguro e que não é seguro. O que é senha boa e o que não é senha boa. O que é senha fraca e o que não é senha fraca. Vamos visualizar aqui as senhas reutilizadas. Olha lá. Fiz um filtro. O que ele está mostrando? Que todos esses sites aqui e aplicativos estão com senha fraca. Eu preciso prestar atenção. De fato, são senhas que são reutilizadas. Eu tenho uma senha aqui que eu reutilizo. E esta senha específica está em todos esses sites meus aqui. Eu tenho que tomar um cuidado porque se alguém descobrir essa senha, vai poder acessar todos esses sites aqui. Então, de novo aqui no Watchtower. Cinco senhas fracas. Aquelas senhas que estão reutilizadas não quer dizer que são fracas. Elas só são repetidas. O 1Password detectou que eu estou usando uma senha para todos aqueles sites. Pode ser que seja forte. Agora, aqui não. Aqui já não é senha reutilizada. É senha de acesso único para cada site, mas ela é fraca. Ela está sendo utilizada ali de uma forma muito... Não sei. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas curta demais, consequência numérica, fácil, 1, 2, 3, 4, ABC ou alfanumérica, sem caractere especial e por aí vai. Então, ele está dizendo aqui senhas fracas. Por aqui, depois que você faz o filtro, você consegue mudar de categoria também. Sites comprometidos, vamos ver se tem algum. Não tem. Aqui é se tem algum site que eu estou utilizando senha aqui no 1Password que ele fala, cuidado, esse site aqui vazou senha semana passada. Sabe quando tem notícias que saem no jornal como um todo dizendo que vazou senha no Banco do Brasil, no site da Amazon? Estou dando exemplos aqui. Nem sei se teve nesses lugares, mas para a gente ter exemplo. Cada vez mais aparece vazamento de senha. ele retém essas informações públicas e te mostra aqui se você tem algum site que teve vazamento de senha para você tomar uma ação. Trocar sua senha, atualizar, aplicar uma segunda camada de autenticação como MFA e assim por diante. Adotar um sistema seguro como esse. Senhas vulneráveis, olha lá. Senhas reutilizadas, aí ele traz aqueles sites lá. Senhas fracas, aqueles 5. sites inseguros que eu tenho acessado, ele mostra aqui também. Autenticação de dois fatores disponível, mas que eu não habilitei. Olha só. Tio Checkout, Twilio, Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail, Ubisoft e Autodesk. Eu tenho contas nesses sites dessas empresas, dessas redes sociais aqui. Algumas são redes sociais, outras não. Eu tenho usuário e senha, portanto eu tenho a credencial lá. e eu não tenho, vou reler novamente para ficar mais fácil. Tenho conta nesses lugares, tenho usuário e senha, esses lugares oferecem MFA, mas eu não habilitei o MFA nesses lugares. E é muito seguro, é muito importante, é muito interessante que eu habilite. Então isso aqui é um puxão de orelha que o próprio software te dá. Fala, ó, tá aqui, ponto de atenção, habilita o MFA, torna essa senha mais segura, troca de senha, o site vazou a senha. Então é muito interessante ter uma ferramenta dessa unificada para toda essa miscelânea de segurança, tá? Voltando aqui, ó lá, autenticação com dois fatores inativos, que é o que a gente estava vendo agora há pouco. Falta mais alguma coisa? Senha expirada, também está aqui em algum lugar, ó, a parte de expiração de senha. Arquivar, era em algum lugar, tinha aqui embaixo, a não ser que mudou. Mas ó, fazendo o filtro ele te mostra, tá? Ele vai mostrar aqui para você, com base em quando você cadastrou a senha aqui, o tempo do, existe um nome certo, deixa eu tentar lembrar, da política, da política de renovação de senha. Por exemplo, eu vou usar Microsoft 365 corporativo, tá? Portal.microsoft.com, onde tem lá Exchange, SharePoint, etc, enfim, o canal é basicamente sobre isso, né? Eu falo muito sobre soluções de nuvem Microsoft. Quando você cria uma conta do Microsoft 365 corporativa, você tem lá, cria as contas, cria os e-mails, as caixas, vai habilitando as licenças, os serviços, existe uma política de expiração de senha padrão, que você pode deixar o default, o padrão que vem, ou você pode alterar a política, dizendo que, olha, aqui a política na empresa, ela, os usuários precisam alterar a senha de dois em dois meses, de quinze em quinze dias, enfim, a política é você que estabelece, né? Ali a janela é você que estabelece. E, quando você traz uma senha dessa para uma ferramenta dessa, você pode trazer essa informação também, deixando essa informação salva no software, né? Esse lembrete, digamos assim, para que, quando estiver próximo de expirar, o software te lembre, para você acabar não perdendo acesso porque passou o dia de você trocar, a senha expirou e aquela não vale mais. Aí você fica amarrado ali, hum, não troquei a senha, agora não sei qual que eu uso e tudo mais. Ou se pede para o software gerar, que é uma boa, ele gera senhas seguras e salva, mas ele te avisa para você administrar o seu tempo ali de expirações de senha também. É um recurso muito interessante que eu não vejo em outras soluções, inclusive, tá? Força da senha, ele vai mostrar aqui, ó, todas, aí ele vai, não vai fazer filtro nenhum, aqui ele não fala de início quem é fraco, quem é médio, quem é senha forte, ele vai fazer um escaneamento no que você pedir. Então, por exemplo, conta da Microsoft, opa, fantástica, o verdinho ali, tá vendo, ó, tá completo e verde. Boomerang, por enquanto fantástica, vamos lá para baixo para ver se tem alguma diferente, ó, aqui já começou, tá muito bom ainda, mas não tá excelente, já não tá fantástica, que é o máximo, tá excelente, o que é muito bom ainda. Aí vai ter bom, vai ter aceitável, vai ter médio, vai ter ruim, vai ter fraco, ó lá, essa é boa, tá vendo, do acesso ao governo aqui, tá? Então, eu acho essas ferramentas bem interessantes, tá? Esses filtros aqui. E alertas ignorados, opa, aqui ele tá te puxando o orelha duas vezes, tá dizendo, eu te avisei que tinha uma falha de segurança possível, que você podia melhorar, tem ferramentas, tem subsídio para melhorar, mas você não melhorou, você ignorou. Instagram, Mike Aspersky, Reddit, Tumblr, e Asana, tá? Então, assim, minha recomendação, baixa, testa, comenta aqui embaixo, nos comentários, conta pra mim o que você achou, se você tá conseguindo se adaptar à versão de extensão de navegador ou a essa versão de Windows aqui. Se você quiser a versão de Mac, coloca aqui nos comentários que eu gravo pra você, tá? Ou de Linux, ou uma outra versão, como vocês viram, são várias versões aí, tá? E qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade pra comentar aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar a minha webcam mais compridona aqui, ó lá, tá? Então vocês estão vendo aí rodar, inclusive, a versão do Windows, a 8, esse é um vídeo da própria, da própria Agile Beans, tá? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora. O aplicativo mobile, ele mesmo tem o MFA, então você pode usar o aplicativo mobile da One Password pra fazer o MFA, não precisa ter o Google Authenticator, nem um Microsoft Authenticator, nem outro aplicativo de MFA, você pode adotar ele pra isso e pra outras contas também, tá? Fica legal porque aí você tem ali um mesmo fornecedor, né? Uma mesma conta ali, um mesmo perfil fazendo tudo, né? Fica bem fechadinho, tá? Uma outra coisa legal que ele faz é que ele limpa a área de transferência quando você não usa mais a senha. Quando você vem aqui nele, só pra finalizar, né? Falei que ia finalizar, mas enfim, ó lá, quando você vem aqui nele e tem a senha, tu copia a senha, ó lá, copiei, aí ela tá na área de transferência, todo o Ctrl C vai pra área de transferência, colou no formulário do site, logou, daqui a pouco ele faz um clean na área de transferência pra que nenhum hacker, nenhuma pessoa, nenhum software, nenhum serviço, nada, acesse a sua área de transferência e colete a sua senha. Ele vai limpar pra você, tá? Daqui a alguns minutinhos ele já limpa, porque ele sabe que um Ctrl C, entre um Ctrl C e um Ctrl V, deve ser rápido, tá? Ok. Ah, sobre o URL de site, né? Como eu tinha falado pra vocês, se ele sabe que pra logar no site do Celtic, lá, né? Que é o site de roteiro, de roteirista, ele usa Celtics.com, eu poderia não ter colocado o site, tá, pessoal? Eu poderia ter colocado só usuário e senha, mas eu sempre recomendo você colocar aqui o site também, que tá vendo que ele detecta o que é raiz? Celtics.com, além disso é a extensão, né? O barra, não sei das quantas, é a extensão. Porque se por algum acaso, algum dia você clicar num link que te leva pra um site falso da Celtics, ele vai ter outro domínio, não vai ter o domínio Celtics.com, porque este é o oficial, mas que é um site clonado, parecidíssimo, visualmente ele abre o HTML, as ferramentas, como se comporta lá, a página de login, e você vai querer usar o 1Password pra preencher, você vai achar estranho, porque você vai falar, ué, o 1Password não tá preenchendo automaticamente o site do Celtics, o site do Celtics. Aí você fala, por quê? Você já fica com a pulga atrás da orelha. Aí você olha pra barra de URL e você descobre que não é o URL do site. Você ia cair num golpe, ia logar num site, ia entregar suas credenciais do Celtics num site que ia coletar e fazer sabe-se Deus lá o quê, né? Estamos falando de um site que é um site pra roteirista, de uma solução de roteirista. Imagina se é um internet banking, imagina se é um site com coisas muito confidenciais lá dentro e que realmente é perigoso você não prestar atenção nessas questões de segurança, tá? Então isso é um ponto a ser levado em consideração também. Última coisa, agora sim, ele aceita a migração de outras soluções. Então se hoje você tem uma outra solução e não tá satisfeito ou quer testar, quer ver se você se adequa à solução 1Password que eu tô mostrando aqui, você pode migrar facilmente através de conexão direta no software ou faz a exportação de CSV, de planilha Excel, de TXT e faz a importação para o 1Password pra você não precisar ficar fazendo de um a um, caso você tenha muitas senhas como eu, por exemplo, tá certo? Importante, não posso deixar de dizer, se você gostou, se você quer assinar, link na descrição, vou colocar aqui na tela pra você também, é um link encurtado da Bitly que vai te levar pra página oficial pra você testar, tá? Então tá aqui, ó, é esse link aqui, eu vou até fazer eu mesmo aqui pra você ver, numa guia em private aqui, pra não puxar credenciais, ó lá, o Bitly, o Bitly, te leva pra start.onepassword.com, tá? Então aqui, ó, você pode experimentar por 14 dias, tá? Ó lá, funcionalidades completas, coloca aqui, preenche seu nome completo, endereço de e-mail, coloca o nome da sua empresa, se for a versão Enterprise, né, Business, tá? O tamanho da empresa, aceita aqui o boletim e dá um criar a conta, você pode testar por 14 dias sem precisar colocar cartão de crédito, tá? Então testa a vontade, gostou, ou você assina o anual, ou você assina o mensal. Vale muito a pena, em pouquíssimo tempo, é claro que isso aqui tem nem como falar sobre retorno de investimento, é segurança dos seus dados, segurança das suas senhas, tá certo? Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber as notificações de novos vídeos quando chegarem. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.